Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Esse é o fechamento do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, semana negativa por hora, buscando média. O dia de hoje, um dia para baixo com força e olha, a média de 21 segurando como suporte. Esse dia que é negativo, rapaz, e está deixando muita gente preocupado. Mas faz parte do mercado, rapaz, a correção é sadia. Olha aí os 60 minutos. Hoje o pessoal da Ponta Vendida entrou com força no 133,550. O amigo Dom colocou essa marcação no vídeo de abertura de mercado para você. Olha aí, desceu, subiu, topo mais baixo, desceu, perdeu fundo. A venda aqui, rapaz, foi bonitona, viu? Dá uma olhada aí no dia de hoje. Difícil de operar na parte da manhã, muito difícil de operar na parte da tarde também. O mercado hoje chato, viu? Dá uma olhada no dólar que tenta se recuperar, mas está dentro do caixotaço ainda, nada de muito bonito. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Nosso mercado negativo, 1,48. Dólar negativo, 0,18. Ações que se destacam na ponta comprada, quase nada. Açai, 2,09. BB Seguridade, 1,10. BRKM 5, 0,93. Ambev, 0,07, rapaz. E para por aqui. E para baixo, MRV, 6,12. Alpa 4, 5,63. BK3, 5,18. BIA, 5,11. Soma 3, 4,51. Ezetec, 4,44. E LREM, 4,14. Também temos aqui, rapaz, no nosso filtro, as ações que estão se dando bem aqui. Gafisa subindo, 6,81. Inep, 4,87. Cedro e outras que você pode encontrar por aqui. Quer apreciar com mais tranquilidade esse filtro? Vou pegar ele, colocar lá no nosso grupo do Telegram para você. Você entra no grupo, é de graça. E tem acesso ao filtro no diário, semanal, mensal. Está tudo aqui para você, rapaz. É só clicar e começar o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. Começando o nosso vídeo de hoje com Gafisa. E olha aí, rapaz. Tocou mais uma vez esse suporte para o alto. Amigo Dom, chegou a hora. Calma, rapaz. Subiu. Topo mais baixo. Desceu. Perdeu esse fundo do 8,79. Entra de com força e sem pena o pessoal da ponta vendida, viu? JBSS3, o amigo Dom colocou uma linha 25,32. Operação pelo risco que pegou, olha. 10 horas da manhã, fora do horário do operacional. E puxou para baixo com força. Quem está dentro? Alvo stop. Deixa o mercado trabalhar. Lembre-se de ter operacional. Klabin, 22,32. Continua valendo. Raiz 4, 4,24. Está valendo? Mas olha isso aqui, olha. Desceu. Subiu. Topinho mais baixo. 3,95. Entra vendido aqui o pessoal do Day Trade, viu? Mel 3. Amigo Dom, quero comprar. Máxima histórica, 10,88 reais. Gráfico semanal. Tentou retomada, mergulho, desde o Covid, que essa ação não consegue muita coisa, rapaz. Chegou a fazer um movimento lindíssimo aqui. Mas dessa retomada, só para baixo, olha aí. Tocou o fundo, R$1,51. Que é suporte. Tentou mais uma vez retomada. Encontrou a média. Essa semana está feia demais por aqui. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, tem compra? Não tem. Tem um pessoal operando vendido, colocando dinheiro no bolsito e sem sinal de retomada nessa pernada. Prudência por aí. Vale em correção. Hoje, dá uma olhada no diário aí. 1,46 para baixo. Buscando média de 21 no diário. Já tem correção satisfatória. Para colocar uma linha verde, a gente precisa ver se para com fundo mais alto agora. Quer a linha por aqui? Coloca nos comentários. Vive de 3. O amigo Dom avisou. Longe da média de 21 no gráfico semanal. Sobrecomprado no semanal tende a buscar a média. Gráfico diário. Já perdeu a média. Saiu da sobrecompra. Está dentro da faixa de preço que a gente pode operar. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, tem compra? Não. O amigo Dom colocou uma linha e disse, olha, perdendo aqui da venda. E o pessoal da venda coloca dinheiro no bolsito. É o que está acontecendo? Sim, é o que está acontecendo. Isso é mágica? Eu sou um bonzão, um herói? Não. Isso é leitura do gráfico. Se você aprende, encontra as suas melhores oportunidades, rapaz. Dá uma olhada. CVCV3, 2,15 para baixo. E eu avisei, olha, não entra na subidinha. Deixa fazer pivô. Porque se faz subidinha e perde fundo, entra todo o pessoal da ponta vendida. Continua para baixo. Está ganhando dinheiro quem vende. Já desceu mais de 20%. E agora você aguarda por aqui, viu? É neve 3. Amigo Dom, quero comprar. 13,76. Não tem gráfico bonito. Precisa parar essa correção, rapaz. Que não está nada bacana por aqui. Para a gente ver se dá essa oportunidade. Vamos para o gráfico semanal. Olha aí no semanal. Perto da sobrecompra, um gráfico feio no semanal e também feio no diário, viu? Não está fácil de operar essa ação. Tia Maga Emiglu descendo 4% hoje. Gráfico feio. Não pode perder esse fundo aqui, rapaz. Se perde esse fundo, o desenho de retomada no diário vai embora. 60 minutos. Não tem sinal de compra aqui. Já entrou de novo nos tempos menores o pessoal da ponta vendida que está colocando dinheiro no bolsito. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Calma por aí, rapaz. Bia, negativa 5,02. Não tem operação técnica na ponta comprada. Tenha um pessoal no stop. E agora você aguarda. Não tem nada para fazer por aqui. E RBR3, negativa 0,80. Hoje um dia de zigue-zague. Foi lá embaixo, voltou. Rapaz, calma por aí. Que não tem operação técnica na ponta comprada. Vai ter uma operação pelo risco. No rompimento desse topinho. E se você quer uma linha amanhã no vídeo de abertura, compartilhe o vídeo e coloque aí nos comentários. Amigo Dom, linha em RBR3. Não esquece. Dona Oi, nada para fazer por aqui, rapaz. Negativa 1,54. Isso não muda nada. É dentro de um caixotaço aqui. Não vai a lugar nenhum. Prudência por aí. E olha aí. Leve 3. Perguntaram. Dom, o que você acha dessa ação para longo prazo? Tenho na minha carteira. Fez uma subida espetacular. Tocou máxima. 4,3,60. Estava longe da média de 21 no semanal, no diário. Fez a correção. Perdeu a média. Acelerou a média. Quem comprou lá em cima não ficou feliz. E agora tenta a retomada buscando o quê? Mais uma vez a média de 21 no gráfico semanal. Diário para você ver. Isso aqui é uma perna que só vai. Perna que só vai a gente deixa no diário. 60 minutos, rapaz. Amigo Dom, quero comprar. Dá até para colocar uma linha por aqui. A correção é satisfatória. O problema é que tem muita gente querendo vender. Vamos ver o movimento dela amanhã e colocar uma linha aqui pelo risco. E aí você coloca nos comentários. Amigo Dom, linha verde em leve 3 para a gente ficar por dentro de tudo. Vídeo de abertura de mercado eu tenho feito mais curto. E às vezes o pessoal está no ônibus, está no trem, está indo para o trabalho. Aí tem que ver rapidinho. Estou explicando as coisas mais bem explicadas no fechamento. Se esse modelo está bom, coloca nos comentários e me deixa saber. Eu preciso da sintonia fina para saber o que ajuda, o que não ajuda. E aí a gente peneira tudo e faz aquele bom café. Em nome3.com.br, página vídeo, está aqui o botão para entrar no grupo do Telegram. O botão para entrar no grupo do WhatsApp. Aqui você se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário para ajudar o amigo Dom. Outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.